Música Argélia, oficialmente chamada de República Argelina Democrática e Popular, é um país da África do Norte. Sua capital é Argel, que se localiza no norte do país, sendo a cidade mais populosa na costa do Mediterrâneo, com uma superfície de 2.381.741 quilômetros quadrados. É o maior país da bacia do Mediterrâneo e o mais extenso de todo o continente africano. Antes, o Sudão ocupava esse posto, mas infelizmente com a sua separação, a Argélia tomou seu lugar. A Argélia faz fronteira no nordeste com a Tunísia, a leste com a Líbia, ao sul com o Níger e o Mali. A sudeste com a Mauritânia e o território contestado do Saara Ocidental e a oeste com o Marrocos. A Argélia é tida como uma potência regional. O país fornece grandes quantidades de gás natural para a Europa, estas que contribuem bastante para a economia do país. A Argélia possui a 17ª maior reserva de petróleo do mundo e a 2ª maior de África. Também possui a 9ª maior reserva de gás natural do mundo. A Argélia tem uma das maiores forças militares do mundo e um dos maiores orçamentos militares da África. Cerca de 10 bilhões de dólares são investidos anualmente em efetivo e armamentos militares. A cidade de Argélia possui vários pontos turísticos, mas os que mais se destacam são os seus museus, como é o Museu Nacional da Antiguidade, o Museu Nacional de Belas Artes e o Museu de Bardo. Sua arquitetura também é impressionante. Um exemplo é a grande mesquita, que é a mais antiga de Argélia. Um outro ponto a ser destacado são as ruínas de uma colônia militar romana que datam do ano 100 d.C. São construções deslumbrantes que proporcionam uma viagem no tempo para todos os turistas que as visitam. Orã, a segunda maior cidade da Argélia, também é um ponto turístico bastante conhecido, por sua capacidade industrial, cultural e por ser uma referência no setor educacional do país. É um excelente local para degustar a culinária argelina. Diferente de vários países da África, as mulheres da Argélia ocupam lugares importantes no Estado, como advogadas, juízas e até médicas. Muitas delas são responsáveis pela renda de suas famílias. Cerca de 60% das famílias dependem das mulheres para ter a sua renda mensal. As línguas oficiais da Argélia são o berberi e o árabe moderno. A principal religião do país é o Islã, sendo que 99% da população faz parte desta. Há também adeptos do cristianismo e do budismo. Por ser um país que segue uma doutrina islâmica, é comum ver a maioria das mulheres vestidas com trajes típicos, como o hijab, que é uma vestimenta islâmica. No entanto, em ocasiões especiais, as argelinas costumam vestir roupas tradicionais, como é o caso do caracol. Desculpa a pronúncia. O país também conta com uma rica biodiversidade, podendo-se encontrar várias espécies de animais e plantas espalhados pelo vasto território da Argélia. A Guerra de Independência, argelina, também conhecida como Guerra Argelina ou Guerra da Argélia, foi um movimento de libertação da Argélia, do domínio francês, que tomou curso entre os anos de 1954 e 1962. Caracterizou-se por ataques de guerrilhas e atos de violência contra civis, perpetuados tanto pelo exército do colono francês, quanto pela Frente de Libertação Nacional e outros grupos argelinos por independência. O governo francês do tempo considerava criminoso ou terrorista a todo o ato de violência cometido por um argelino contra um francês. A cozinha argelina oferece uma variedade de pratos saborosos, feitos principalmente de cereais e legumes, que são normalmente consumidos com pão. Muitos pratos argelinos têm como base o pão, a carne, principalmente de cordeiro e frango, o azeite de olivas, legumes e ervas. Um deles é chamado de chorba, uma sopa feita de carne de cordeiro. O cuscuz também é um prato tradicional da Argélia, entre outros. A carne de porco é proibida para os muçulmanos, por isso não é comumente consumida na Argélia. Os doces também fazem parte do cardápio argelino. Os mais tradicionais são normalmente passados por uma calda de açúcar ou mel. É chegado o final do vídeo. Se não é subscrito ao canal, subscreva-se. Se gostou da nova forma de gravar os vídeos, coloque o seu like e não esqueça de dar aquele comentário para um canal poder saber o feedback do visual. Até a próxima e tchau!